Bom dia, mais uma manhã de campanha, eu espero que você esteja bem, que você esteja feliz, que o teu coração se alegre no Senhor. Eu espero que Deus venha realizar o desejo do seu coração. Tudo aquilo que você tem pedido a Ele, que o Senhor venha concretizar. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Hoje é sábado, 26 de dezembro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a Palavra do Dia. Mais uma campanha de restituição. Eu quero lembrar você de não esquecer de se inscrever no canal do YouTube, dar o seu like, ativar o sininho. Assim você também me ajuda e ajuda o ministério. Salmos 105 diz assim Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe Salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto. Da palavra que mandou até milhares de gerações. Do conserto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. O qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo A ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Hoje, nós vamos dar continuidade à palavra do dia de ontem. Eu sei que você está perguntando, bispa, realmente você acha que Deus tem algo preparado para mim? E eu te garanto que sim. Seu coração precisa estar aberto para receber o que Deus tem para a tua vida. Sem duvidar, sem estar em dois pensamentos. A vitória, muitas vezes, já está diante dos nossos olhos. Nós é que não enxergamos. Por isso, nesta manhã, você vai fechar os seus olhos. E lentamente, nós vamos repetir essas palavras, pedindo para que Deus nos abençoe. Nós vamos pedir perdão para nós nos prepararmos para, em 2020, recebermos toda a restituição de Deus para nós. Então, diga assim, pai, eu te louvo, porque me encontrastes no meu pecado, e pela tua graça e amor me perdoaste, e me recebeste como filho. Te louvo, Jesus, meu bendito Senhor, salvador e mestre, que com o seu sangue derramado em meu lugar, me comprou para ti. Eu sei que hoje o Senhor vive em mim, na pessoa do Espírito Santo. Eu sei que sou uma nova criação em Cristo Jesus, participante da tua natureza, herdeiro teu e coerdeiro com Cristo. Exponho a minha alma a ti e a operação do teu Espírito, para que a imagem de Jesus seja formada em mim. Exponho-te, Senhor, toda a minha alma, com todas as marcas negativas que ela ainda tem, para que seja restaurada, até que eu possa refletir na própria personalidade as marcas de Jesus. Por uma decisão da minha vontade, respondi ao teu chamado, e as portas das ovelhas estão abertas, ao Cordeiro, teu Filho, que hoje é a razão da minha vida, e meu Supremo Senhor. Ele é o meu Salvador, meu tudo. Disponho-me a seguir seus passos e obedecer sua voz. Me abro, Senhor, para ser canal de instrução e bênção para aqueles que estão vindo a ti. Alegro-me na reprodução. A porta dos peixes está aberta, a fim de ver multidões passando por ela, para receber de mim o que me deste para lhes oferecer. Eu renuncio, Senhor, todos os velhos padrões herdados da minha família e da sociedade, que não se ajustam aos teus padrões, para viver a realidade da nova vida em Cristo, meu Senhor. Te louvo pela graça de ter aberto a porta do vale e ali provado o teu milagre, quando me libertaste das chamas eternas. E agora, eu mesmo me consagro a ti, como teu canal, para impedir que as multidões permaneçam no inferno. Eu me ofereço, Senhor, como um instrumento para saquear o inferno e povoar o céu. Pai, rejeito o lixo do mundo e me disponho a expulsar toda imundice, que porventura tenha permanecido em minha alma e acerrar a porta do monturo, a fim de que o lixo e a contaminação do mundo não tenham mais lugar em mim. Abro-me ao teu Espírito, para que as águas vivas me banem e transbordem também em mim. Viverei em comunhão contigo. É o voto que faço nesse dia e ajudarei aqueles que estão perecendo. Eu me submeto ao Espírito Santo, a fim de que sua plenitude esteja sempre em mim. A porta da fonte está aberta para ti. Te louvo, Senhor. Pelo poder libertador de Jesus, ele me libertou. Eu rejeito agora todas as prisões que o inimigo tenta trazer sobre mim. Não me deixarei dominar por coisa alguma, nem por ninguém. Rejeito todo o julgo estranho e me sujeito a ti somente, Deus, como meu Senhor e meu Salvador. Abro a porta das águas da tua palavra, para que minha alma seja lavada. Nela me deleito, nela me encho. Com ela apago os dardos inflamados que o inimigo atira contra mim. Amo a tua palavra e a ela me submeto, trazendo-a em meu coração e em minha boca, também nos meus lábios. É tão maravilhoso saber que dia após dia leva os meus fardos e eu posso descansar em ti. A porta dos cavalos está aberta para por ela fazer sair todos os pesos da minha alma. Transfiro-os agora para ti, Senhor, que tem recursos para destruí-los. Eu me recuso a levar sobre mim qualquer cuidado. Eu andarei a partir de agora, desse momento em que eu faço essa oração com a Bispa Virgínia. Eu andarei no descanso da fé. Viverei ainda na esperança, no regresso do meu Senhor Jesus. Sei que há fim para toda aflição e luta e que o justo terá recompensa por tudo. A porta oriental está aberta para Jesus. E eu estou aguardando como servo diligente e fiel pela tua graça. Eu veloei em sua glória. Meu Pai, teu amor me atraiu e me prendeu. Como engrandeceste por me teres recebido como teu filho, com direito de primogenitura. Sei que tuas riquezas são minhas e que é linda a minha herança. Eu pertenço a ti. Posso viver na abundância das tuas bênçãos. Quero, porém, segredar-te meu maior encanto. Tu mesmo, Senhor. Tu és o meu encanto. O Senhor é a porção da minha vida. O Senhor é o amado da minha alma. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu pastor. És meu tudo. Supremo o bem da minha vida. Meu amor. Razão do meu viver. Minha origem e meu destino. Se esconda e enchi. Eu me dou ao Senhor completamente sem reservas. Para ser e fazer o que agrada o teu coração. De Pai, tens tudo o que quiseres de mim. Basta pedir, Senhor. A partir dessa oração, eu te prometo. Farei tudo o que o Senhor colocar diante de mim. Deixa, Senhor, tua vida, teu amor, tua graça fluírem através do teu vaso. Que é somente teu para sempre. Com dedicação suprema de amor e gratidão. Esta é a minha oração fervente que brota do meu profundo ser. No nome maravilhoso de Jesus. Toma a minha vida. Toma as minhas conquistas. Eu também dou ao Senhor as minhas derrotas. Eu também dou ao Senhor os meus fracassos. Tu és a minha essência. E a partir desse dia, vivifica a minha alma. Encoraja-me para viver tudo o que tens para mim. Diga, Senhor, eu estou à tua disposição. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que te apraz. Já não comando mais eu a minha vida. Comande o Senhor os minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, a minha saída e a minha entrada. Que seja tudo governado por ti. Diga, Senhor, eu te dou tudo, completamente tudo. A minha vida emocional. A minha vida sentimental. A minha vida material. A minha saúde. As minhas emoções. A minha vida ministerial. A minha vida familiar. Tudo eu dou a ti. E eu consagro a partir desse momento em tuas mãos. Em nome do teu filho querido Jesus. E pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu sou teu primogênito também. Com direito à herança do Senhor. E vivendo embaixo da validação da tua palavra. Ora, todos os dias. Hoje e sempre. Pra você que orou comigo essa manhã. Parabéns. Se prepare para receber o melhor de Deus pra sua vida. É muito importante que você faça esta oração de coração. Da boca para fora não vai te ajudar. Realmente se renda a Deus. Chore se você achar necessário. Se ajoelhe. Faça deitado. Não importa onde, mas faça de coração. Deus vai honrar você. Eu te abençoo. Com todas sortes de bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar. Eu volto. Na palavra. Do dia. Amém. 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 Obrigado.